Pegou! Nossa! Caramba! Vem cá garota! vem cá menina rapaz que força é essa cara olha caramba vem cá vem cá vem cá calma calma pegou ó ó lá olá 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 na ponta lá elevaldo o caramba vem cá bicuda vem cá garoto vem cá 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 tô com naré né vamos lá deixa eu pegar esse cara aqui e olha aí galera ó essa aqui já já a bicuda já já a bicuda um pouco maior e olha só eu soltar aqui aí e aí e aí e aí e mostrar para vocês aqui ó ó ó o meu dedo não ó ó e olha aí ó e olha a bicuda olha que lindo e vamos soltar ela com calma para não machucar e pronto aí vem cá garota vem vai embora embora torpedo é um torpedo né tô com naré é show de bola aí e você viu que foi onde a água tá mais correntinha né cara E aí E aí Eu peguei caramba vem cá garoto que que é cara que que tem aqui o rapaz eu tô com linha mano aí ó garoto olha aí vem cá menino vem cá eu falei E aí E aí E aí a esquinha é do tiê cara olha esquinha de madeira ó falei que bonito cara que bonito calma calma vou te soltar já Vem cá, garoto, vem cá Vou te soltar, peraí Calma, sem chacoalhar muito Aí, olha aí o pini minha, o paquinha Vai Era ele que tava Pegou, vem cá Vem cá, garoto Não aguentou, não aguentou Não aguentou, opa, a isquinha Vamos ver o que que é Caramba, tá forte, cara O que que é Caramba, cara, um piranha Eita, pega Caramba, meu irmão, o tamanho da piranha que pegou a isquinha Você tá doido Calma, 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 calma aí Peraí, 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 peraí Peraí, peraí, peraí que nós vamos parar aqui Pra eu não ir lá pra aquele rebojo Pra ficar mais fácil soltar essa piranha Trazer ela pra cá que é mais fácil Eu vendo ela batendo lá de trás Mas não vi o que que era Era uma piranha, cara Olha aí Caramba, meu irmão Olha 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 O tamanho dela, cara O olhão vermelho Vê se a gente consegue tirar aqui Sem estragar a isca Aí, olha só o tamanho do olho desse bicho E vermelho Água bem limpa Vai Porque a gente não tá Tá sem gelo, sem as coisas Senão essa daí eu levava pra fazer o caldo Vamos que vamos Pegou Pegou Pegou, tá aqui Pequeno assim Ué Ué Que que é que tá aqui, cara Ah, bicudinha, cara Ó Olha aí, garoto Olha Se ele enroscou aqui Peraí Peraí Que se enroscou aqui Vai se machucar Cara Pra essa bicuda Tá ali É porque O tucunaré Só que essa aqui É outra espécie Essa aqui já É a espécie Dos bicudas maiores Só que essa aqui É um filhote ainda Vai Exatamente Um filhote Você vê Uma bicuda Desse tamanho Tá aqui na beirada É porque o tucunaré Não tá atacando aqui Porque se o tucunaré Tá, meu amigo Uma bicudinha Um pinima Uma bicudinha Dessa é uma baita refeição Infelizmente A pesca predatória Tem acabado muito Com os peixes Ó Pegou Ó Caramba Esse é grande, cara Só foi eu falar Vem cá Vem cá, garoto Vem cá, garoto Vem cá Caramba, meu irmão Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Nossa Nossa É forte Esse é forte Caramba, vem cá Vem cá Olha Sai da galhada Na galhada não Na galhada não Na galhada não Vem aqui Vem cá, menino Vem cá Que que é? Ó Nossa Caramba Vem cá, sai da galhada Lindo, cara Lindo, 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 lindo Lindo Tá só na pontinha, cara Só na pontinha Vem cá, garoto Vem cá Vem cá Vem cá Vamos trazer pra trás aqui Nossa, bonito, hein, cara Bonito Muito bonito Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Olha aí Que lindo, cara Olha Que lindo Eu percebi que ele tava querendo Outro tipo de isca Não muito rato Então meio manhoso Deu uma esfriada no tempo Vem cá Ui Vem cá Vem cá Vem cá Calma 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 Calma, garoto Vem cá Vem Vem cá, garoto Olha que bonito, cara Quadrado, cara Olha Lindo, cara Lindo, lindo, lindo Olha aí Que bonito Vamos tirar ele com calma aqui, ó Mostrar pra vocês aqui Vamos tirar ele aqui com calma Mostra Aí, galera, ó Olha que peixe bonito Olha que lindo, cara, ó Olha só como que ele Olha só como que ele é bonito, cara Muito bonito Vamos soltar ele com calma aqui Aqui Deixa eu soltar com alicate Aqui Vou mostrar um detalhe pra vocês na isca Só pra vocês terem uma ideia Olha só que peixe bonito Olha que lindo, ó Muito bonito Muito bonito mesmo Vamos soltar ele Aqui, ó Vai Vai embora Show Aí, pessoal O que eu ia falar da isca É isso aqui, ó Essa aqui Essas garatéas que eu coloquei aqui São os garatéas da Onir Qual que é a diferença dela pra original? Ela tem o mesmo peso Só que, porém, ela tem uma resistência maior Né? Nesses casos Que nem esse peixe que pegou Que era bem forte Ajudou bastante, né? E o legal é que não atrapalha o trabalho da isca, né? Então isso é uma configuração bacana Que a gente tem a opção de fazer com ela Beleza? Vamos pescar Ajuda E aí Que opera Deixa eu mostrar Olha só Vem pai Vem pai Vem Church Vem 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 Valmântico isser Vem Valmântico Daí Gilder Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem cá, menina, olha só, vem aqui, vem aqui, olha a tartaruga ali, a bicuda rápida e tartaruga lenta. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, caramba, caramba, velho, caramba, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, aí, vem cá, calma, calma aí que nós já vamos te soltar, tá bem fácil de soltar você, olha ali, muito bonita, muito bonita mesmo, vamos te soltar, tá bem pertinho, se não sacode que eu tô bem pertinho aqui, fácil, na manha, aí, olha só, é o torpedinho, vai, foi embora aí, rápido, pegou, nossa, vem cá, vem cá, garota, vem cá, vem cá, vem cá, olha lá, o que que é, parece, parece que tu com naré, não tá pulando, olha lá, pegou de lado, parece que tem outra coisa ali junto, o que que é isso, o que que é? Ah, rapaz, pegou uma bicuda pelo meio, cara, velho, olha só, de lado nela, velho, olha aí, a bicudinha, peraí, vou te soltar, essas bicuda tão que tão hoje, vai, caramba, ela pegou, mas você viu o tanto que não tinha, né? Pegou, vem cá, o que que é? O que que é? O que que é que tá bravo desse jeito? O que que é? Olha o tamanho da criança, cara, olha o tamanhinho, olha isso, olha isso, cara, olha que coisa linda, olha só, atirar pra não machucar o filhote, olha aí o tamanhinho dele, olha ele comparado com o tamanho da isca, é lindo, cara, esse peixinho, vai, Paquinha, se enroscou. Olha, vai pegar, vai pegar, pega, 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 pegou, levou, levou, levou isso, olha lá. Olha, tá com ela no rabo, tá com ela no rabo, tá com ela no rabo, tá caindo no rabo, eu fiquei com medo de puxar, porque só tava na pontinha do rabo. pegou, pegou, escapou. pegou, pegou, vem cá, vem cá, garota, vem cá. pegou, 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 pegou ele tá se batendo então vamos tirar ele logo daqui e eu quero voltar ali já já e aí ó e vai E aí e aí e eu pego busca pouco a nossa cardume cara Cardume 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 E aí a garota vim cá vim cá vim cá menina vim cá vim cá pegou de lado nela pegou de lado nela olá 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 caramba cara olha só o tamanho dela tá calma calma aí calma aí calma aí e aí olha só vai embora garoto pronto e qual o tamanho da isca que eu vou usar agora ó essa aqui ó para vocês terem ideia de ideia de tamanho ó essa daqui é a krypton 75 da cmc 75 e essa outra aqui ó da quase o tamanho da cabeça da krypton ó eu não lembro nem o nome dessa isca mas vamos vamos usar ela caramba muito pequenininha peraí fica aí eu vou colocar ela aqui uma meia aguazinha e vamos ficar pela argola mesmo aí vamos ver o trabalho dela aqui e tem que puxar bem devagarinho ver o risco arremessar o homem sei longe ó e não recebe não vai pegar ó ó pegou pegou caramba cara não acredito que que veio que que veio cara vem cá ó que que pegou escapou era um tucunaré cara caramba será que amassou cara até é dela aí pessoal nós descemos na borbulha só bater no isca agora nós vamos subir rebocado o primeiro dia de teste do motor do olivaldo ali ó no túnel 115 e eu sou cobaia que ele vai arrastar aqui ó vamos ver vamos ver se o trem vai ou não vai rapaz olha aí ó motorzinho já no jeito CI quê tá morrendo tá reparado ó hmE vamos ver próximo aqui não e e aí então tô na 115 com um motor toyama 2.6 Ui 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 show de bola viu e aí o povo ficou bonito assim o design do caiaque com ele assim né ficou ficou agressivo com massa e não atrapalhou nada colocar as coisas no bagageiro aí né cara deixa eu dar uma olhada aí perto e aí pessoal ficou bem bacana ele tá levando a mochila tá levando o isopor e ainda tá levando combustível e ainda dá para colocar mais coisa aí também se quiser porque ainda tem um compartimento do túnel lá a cuba lá eu posso usar depois para outra coisa entendeu acho que eu vou amarrar aqui ó ó e dá um nó aqui ó e dá um nó aqui esse nó aqui eu vou dar uma mais fácil desatar e quer dizer não tão fácil também né se não fica muito fácil que é é muito fácil é só esse nó aqui já já vai se você vai já vai segurar o bicho E aí 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 tá bom deixa esse nó aqui aí agora eu vou soltar o meu caiaque tá E aí 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 E Vai na manha, beleza? Aí galera, agora ele vai puxar eu, aí, foda-se, 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 Aí vai embora, ó a velocidade que nós estamos aqui, ó Tô remando rápido Será que o cara é doido? Olha o maluco aí, ó Isso que é confiança, o cara largou o negócio lá, tá em pé É foda, né, véi? É foda Ele alinha e vai, né, cara Aí, vamos fazer uma interceptação nas ondas do barco, ó O cara tá querendo me derrubar mesmo, véi Olha aí, ó Olha, olha só, olha só, olha pro onda aqui, ó Ó a onda do Patos, ó, ó, ó Oi, oi Olha agora desse lado aqui, ó Ó a virada, ó a virada, ó a virada, avirada, 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 ó é rápido cara, rápido, 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 vai embora, vai embora é a carona olha o maluco aí ó isso que é confiança, o cara largou o negócio lá, sai em pé joga uma água aí! água! uma água! tá sem? eu tenho aqui os caiaques aqui já no jeito, vamos tirar as coisas e colocar no carro, da outra vez nós pegamos um atoleirão ó, e agora vamos lá, estamos dando um grau na limpeza aqui ó tá achando que é só sujar água aí ó é o mais importante é limpar bem os farol para a gente pegar a estrada com a show de bola cara é muito barro né velho olha o extreminho aqui do problema ó soltou aí né cara a trava aqui ó é muito rápido né cara já era esse aqui ó aí galera ó só para vocês terem uma ideia de tamanho vamos colocar aqui ó o Tuna 115 ó né ó esse é o Tuna 115 puxa um pouquinho mais para trás Elivaldo o seu puxa o Tuna 115 um pouquinho mais para trás isso aí mais um pouquinho olha só o Tuna 115 ó o Tuna 115 ó a diferença de tamanho do Tuna Pro e o Tuna 115 ó e é um caiaque totalmente diferente do outro muito show vamos guardar as coisas show de bola aí galera mais um dia de pescaria terminando tá tudo aqui ó e vamos embora deixando aqui ó vocês com esse pôr de sol bonito a gurizada pescando aí o parceiro ali ó só pegando os peixão vamos que vamos então um abraço partimos Elivaldo bora bora para a próxima show valeu galera Deus abençoe vocês tamo junto e vamos que vamos